Bom pessoal, voltei aqui Essa aqui foi a que eu desmontei Engraxei Agora tá belezinha Tá um pouquinho dura ainda Mas acho que porque essa graxa não é a graxa certa Mas esse aqui Ó Ó Passa o dedo Não vai Ó, descorrega Olha a diferença É, aqui tá vindo por causa das rodas Olha a diferença Esse aqui Olha Bom, vou mexer aqui Bom pessoal, aqui ó É só um aviso também Eu não sei se é possível perceber Mas parece que é o tipo de uma cola Que tem aqui É realmente, é uma cola que tem aqui, tá E eu botei todas as rodas Todas as rodas ficaram travadinhas Menos essa Essa que tava rodando em falso Então eu vim aqui e dei um pingo de Super Bonder Por cima, tá Aqui na parte de cima Esse pra secar Mas Tá rodando né Vai ser aqui Vamos pra esse aqui agora Bom Eu preciso dar um jeito de melhorar esse suporte Como vocês podem ver aqui ó Até que tava bem lubrificadinho O original que vem de fábrica Mas eu não sei Pro motivo do negócio Tava duro assim Desse jeito Bom Vou limpar tudo e vou engraxar Usa uma graxa azul Não é a graxa correta né Tem até que surgir óleo É Tem um pouquinho de sujeiro assim Mas aqui tem essa graxa meu Óleo é muito Óleo é fino É É Tem sujeiro Pelo menos tinha né Aqui não pega muito Só tô preocupado Se ele estragou meu motor né Olha Vejam as rodas Ó Esse aqui ó Tá até meio dourado Fez um sulco aqui na roda Tá vendo Uma pressão muito forte na Na molinha Bom Vamos a obra né Bom O que eu faço Vamos pôr aqui por dentro também né Porque Vai ficar alguma coisa aqui A gente não sabe né Eu acho que não Só óleo mesmo Bom Graxa aqui na base da Nos eixos né Das grenagens Aqui também Pelo dos meus cílios No eixo né Como eu passei muito ali Como caiu muito aqui Eu só dou uma espalha Bom Aqui vai ter que pôr mais um pouquinho Aqui também Eu costumo pôr tá Os dentes também A maior zona A segunda maior A penúltima E a menorzinha O outro eixo Graxa Graxa nos dentes Agora também graxa nos Aqui nos Aqui nos dentes Aqui nos dentes né Essa graxa é um pouco grossa Tinha só graxa mais fina Mas eu não tenho Aqui também ó Aqui no eixo da Aqui tem atrito né Aqui Aqui na rosca sem fim O outro eixo é um pouco grossa E o outro eixo é um pouco grossa E o outro eixo é um pouco grossa Agora também ó Aqui também tem atrito né Com plástico Não precisa ser muito não E agora fechamos Vou dar uma limpadinha aqui Meio marrom aqui Parece que é Cobre que Comeu e entrou aqui Vai Vira outra coisa Vai entender Bom beleza O algodão já secou Para variar Olha o isopropílico Vou dar uma limpadinha aqui Só para tirar a gordura Porque Provavelmente Alguma roda Não vai Vai ficar rodando Vai ficar rodando Solta aqui sabe Não vai Não vai travar Aí nós temos que dar um pingo De super bonder As rodas Ó Também é muito importante ó Passar graxa por fora aqui Viu Bom Aí cada um tem o seu jeito né Eu primeiro coloco Essa aqui travou Ó Aqui ó Rodão solta Tá vendo Então essa roda não é daqui Travado Solta também Ó A graxa aqui nas laterais Foi muito Aquela A pressão Ela fica Peraí Fica com a pinça aqui A graxa tem que ser aqui no eixo Aqui no eixo tem que ser a graxa Não por fora Não por fora Muito bem Depois eu tiro o acesso aqui Não Por aqui Beleza Agora a outra roda Ah legal Ah legal E melequei tudo Solta Onde eu não lixo Solta Solta É, então não vai ter jeito aqui, aqui a gente faz assim, ó, é, pega um pedacinho de algodão, limpo aqui, qualquer uma delas, tá, ó, o que eu falei pra vocês, ó, tem a, ó lá, a colinha, isso, voou, então beleza. Então, o problema é justamente essa parte, essa parte é chata. Aí, passou, a gente limpa a graxa aqui, aí, vem que eu uso o propírico aqui, ó, e limpa por dentro. Agora sim, de novo. Passamos graxas aqui. Só que ela tá... Ah, tem que dar uma travadinha. Vamos arriscar, né? Então vem aqui, ó, um pouquinho de super bonder. Pronto. Agora nós pegamos os contatos. Só espero que ninguém me ligue, né? Travamos aqui o fio. E eu colei o dedo com o super bonder. De certo que eu encostei aqui na roda. Engraçado, né? Você põe o negócio e não seca, mas pegou na mão, seca na hora, né? Oh, Lady Murph. Risham. Risham. Vamos lá. Aqui eu vou ter que pôr o super bom, né? Esse aqui tá com a tampa, né? Aqui é a tampinha desse também. É. Ah, tá com o branco, ó. Viram? Ah, legal. Cadê? Vou dar uma limpada aqui. Tá aqui o contato. Estava no meu colo. Limpa também, ó. Tá aqui. Até que essa aqui tá travadinha E essa? Essa aqui não Falca zoopropílico Vamos a superfície aqui Tirando os excessos Tô com uma folga bem, bem Vamos fazer o seguinte Tirar essa... Olha lá Espirro longe A ponta do eixo Tirar o contato Beleza O ruim é que ele faz esse cocôzinho aqui, ó É isso que atrapalha Olha assim A roda tá limpa Eu acho que nas laterais Que é a parte que tem a teito Não é com plástico, né? Beleza Surperbonder Uma gotica Uma gotica Pronto Pronto Bom, agora eu vou esperar secar Pra mostrar pra vocês Eita, tem cola aqui É outra cola Eita Eita, eu vou colocar o ventilador Mas melhorou bem Mas melhorou bem Mas melhorou bem Aqui Beleza 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 Vamos colocar pro Cardan Cardan Chassis Tem algumas coisas Tem algumas coisas que... Eu não sei como fazem Vou dar uma pausa aqui Só pra encaixar esse trem aqui Espera aí Bom pessoal Tá acabando batendo o telefone Muita coisa acabando aqui Bom, uns falam que é besteira Mas eu acho bom Lubificar o cardan Tudo que é atrito, né? Viro o cardan posto O cardan O dog bone É que nós No automodelismo Chamamos de dog bone Ele parece um rosto de cachorro, né? Sabe qual é o desenho? Tem as duas pontas Tipo um coração Bom Frente Tirar essa aqui daqui Aqui Plac Tchau 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 Soldado Soldado Se não me falo a memória Soldado Se não me falo a memória Aqui é cruzado Tchau 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 Ela tem que ir para a frente Cinco volts Cinco volts 250 mA Bom É isso aí Bom, é isso aí Cruzado Cruzado Está aí Está aí Está aí Não sei o que aconteceu aqui Gosto muito dela Gosto muito dela Porque ela me lembra Santa Fé Está aí Está aí Está aí Está aí No trilho Aquele graxo aqui Está aí Está aí Um volt Está 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 aí Bom, não sei o que aconteceu com ela, mas agora tá tudo ok. É isso aí, senhores, beleza? Abraços, obrigado, viu? E a saga do KD continua, eu vou ver se consigo modelar alguma coisa aqui. Abraços, fiquem com Deus.